Quais são as 5 coisas mais importantes para um brasileiro que deseja sair do Brasil? Principalmente para quem deseja sair do Brasil de graça, com bolsa de estudo, sem ter que gastar infinitamente, milhares e milhares de reais com validações, vistos especiais, agências e etc. Tem como? Tem, mas não é para todo mundo e nesse vídeo vocês vão entender o porquê. Fala meu povo, Sensei Tomoto na área, especialista em bolsas de estudos e programas internacionais. Trabalho como consultor e mentor de oportunidades fora há mais de 10 anos. Já tive o prazer de ajudar milhares de brasileiros airem para os Estados Unidos, Canadá, vários países da Europa, Ásia. E geralmente a galera me contrata para economizar na jornada internacional. Meu papel é fazer vocês economizarem ao sair do Brasil. Porque se você vai fazer um intercâmbio ruimzinho de agência, já é 20 e 40 mil reais. Aí você vai validar o diploma para tentar, talvez, conseguir um trabalho fora, já é 80, 120 mil reais, dependendo do país e da profissão. Aí você vai tentar um visto especial, já é 15 mil dólares no Canadá, dependendo do país. Alguns vistos são até mais caros. E tem maneira, sim, de ir de graça, que é o caminho das bolsas de estudos, que é, talvez, o principal tema aqui do meu canal, o principal tema que vocês sempre pedem para eu comentar. Porque é uma oportunidade de você, literalmente, sair do Brasil de graça. E eu morei 7 anos no exterior sem gastar um real, através das bolsas de estudos. Estudei de graça, tinha apartamento, tinha refeição no restaurante, tudo isso liberado de graça. Tinha passagem aérea, tinha plano de saúde, tinha salário, ganhava mais de 4 mil dólares por mês, além da bolsa de 100%. Eu vivi uma vida incrível e que mudou toda a minha realidade, que vim de escola pública, de origem simples, etc. Vocês já sabem isso, que eu já contei várias vezes aqui no canal. E ajudando essas pessoas, a gente entende alguns padrões de comportamento, algumas coisas que acontecem, algumas maneiras das pessoas se portarem, que fazem com que elas sejam aprovadas. E é disso que eu quero comentar um pouquinho com vocês. E a primeira delas é um negócio meio intangível, meio diferente, que quando eu falo assim, as pessoas nem dão tanta atenção. que é acreditar. E parece tão bobo. Como assim acreditar? Mas no fundo, inconscientemente, tem um monte de gente que nem acredita que bolsa de estudos exista. Tem um monte de gente que nem acredita que existe a oportunidade ou a possibilidade de sair de graça do Brasil. Para os Estados Unidos, Canadá, Europa, o país que você quiser. Tem gente que até acredita que é possível, mas não acredita que ela consegue uma bolsa dessa. Que ela não é inteligente o suficiente, que ela não é preparada o suficiente, que ela não tem dinheiro o suficiente, que no fim vai ter alguma pegadinha e ela vai ter 3 milhões de reais em dívida que ela vai ter que pagar. Tem um monte de coisa que envolve isso, por isso que sempre eu tento trazer algum aluno meu para alguma entrevista. Passou em bolsa de 2 milhões, 3 milhões de reais fora, foi de graça para fora, está ganhando um monte de dinheiro. Eu trago eles para a gente conversar aqui, para vocês conhecerem, exatamente para ajudar nessa construção de mostrar essa nova realidade, que por ser diferente, muita gente nem acredita que existe. No meu Instagram eu tenho um destaque chamado Resultados. No meu feed no Instagram eu sempre posto. Meu, tem centenas e centenas de alunos meus que eu já compartilhei conquistando bolsas fora. E eu faço questão de toda semana trazer 1, 3, 5 alunos, porque hoje como eu tenho muito aluno, uma estrutura muito robusta, toda semana tem aluno meu sendo aprovado fora. Eu faço questão de trazer isso para vocês, exatamente para ajudar vocês a aceitarem que esse negócio existe. Que na nossa mente a gente fica no negócio, não, mas para a minha idade não tem. Eu sou novo demais, eu sou velho demais, eu sou pobre demais. É que na minha situação, e às vezes a nossa mãe, nosso pai ficou, quando a gente era mais jovem, ficou falando assim, você é especial e tal. E a gente levou esse negócio até a vida adulta. E às vezes você se acha tão especial que nada serve para você. Ah, é que todo mundo pode, mas eu sou especial, eu sou o único que não pode. A minha idade é a única que não dá, a minha área é a única que não dá, o meu financeiro é o único. E daí é foda, como que eu vou trabalhar com alguém que nem acredita que o negócio pode ser concretizado? É tipo uma pessoa que está estudando por vestibular, quer passar em uma universidade pública no Brasil, está fazendo cursinho, mas nem acredita que pode. Como que esse cara vai conquistar alguma coisa? Tipo o cara que está querendo empreender, quer montar uma empresa, mas nem acredita que ele tem a capacidade de montar uma empresa. Isso naturalmente vai fazer você se auto-sabotar no processo internacional. E aí uma coisa que poderia ser agradável, bacana, uma preparação maneira, que você está tipo dia a dia dando um passo para realizar seus sonhos, pode virar um pesadelo, ou talvez até uma coisa que nunca vai se realizar, porque você se auto-sabotou por causa disso. Uma outra coisa que vem logo na sequência, depois que você começa a acreditar, é você ser disciplinado. E aqui tem um erro muito grande, e é um erro que dá dó. Eu vejo muita gente sendo reprovada por causa disso. Muita gente leva aquele conceito da escola, da faculdade, que se você tem prova na terça-feira, você pode ficar o semestre inteiro sem estudar, na segunda, seis, sete, oito horas da noite, você vai dar um gás para estudar, para tentar aprender o máximo que você consegue, doze horas antes da prova, para ver se, talvez, na sorte, Esse conceito muita gente leva para a vida e fica a vida inteira deixando tudo para o último momento, procrastinando ao máximo. No processo internacional, não é sobre energia gasta, não é sobre intensidade, é muito mais parecido como ir para a academia. Você pode ser a pessoa mais esforçada do mundo, se você chegar na academia e você nunca fez nada para aumentar os seus músculos, ou a sua resistência, etc. Se você for tentar carregar cem quilos, cem quilos você não vai conseguir. Você pode ficar dez horas tentando carregar cem quilos, você pode ficar uma semana tentando, você não vai conseguir, porque o processo é mais gradual. Então você vai ficar ali um mês carregando dez quilos, aí no segundo você vai subir para quinze, aí depois de alguns anos, talvez, o processo internacional é a mesma coisa. Você precisa estudar pelo menos quinze minutos por dia, durante um a três anos. Uma coisa que pouca gente percebe é o porquê brasileiros têm grandes chances de passarem bolsas de estudos fora. Ou melhor, porque nós estamos sendo tão selecionados para bolsas de estudos ao redor do mundo. E é exatamente por causa da nossa vivência. Por quê? Porque você, brasileiro, você sofreu mais, naturalmente, do que um norte-americano, por exemplo, do que um canadense. Um canadense de dezesseis anos, ou de vinte e cinco, ou de quarenta e cinco anos, ele nasceu no país com o melhor índice de desenvolvimento humano do planeta. Ele já nasceu com os melhores sistemas educacionais, ele já nasceu com uma segurança que muitos brasileiros não conseguem nem imaginar, ele já nasceram com um sistema público que funciona, nada é perfeito, mas quando a gente compara com o Brasil, funciona de maneira muito mais adequada. E nisso, ele teve uma vida muito mais fácil, porque ele teve muito mais benefício. Bom, mas como que isso é ponto positivo para o brasileiro? Cada dificuldade que a gente passa, isso é comprovado na psicologia, na antropologia, na neurociência, etc. Cada dificuldade que a gente passa, vai criando caça. É igual quem vai lutar Muay Thai. Não sei se vocês já ouviram falar, o lutador de Muay Thai, às vezes ele pega ali um tronco de uma árvore, ele fica dando canelado. Pá, 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 pá. Para quê? Para calejar o osso. Para o osso ficar mais grosso, para criar uma proteção ali, uma resistência maior. E quando a gente começa a sofrer um monte de coisa no Brasil, meu, a gente fica resistente, a gente fica ligeiro, a gente fica sagaz, a gente fica criativo, porque é tanta coisa que deu problema, a gente precisa meio que ser criativo para resolver o negócio. A gente começa a ter uma percepção diferente da vida, isso é ponto positivo para a gente. Tudo aquilo que a gente faz de maneira não obrigatória, fora da escola, fora da faculdade, fora do trabalho, reflete diretamente nos nossos hobbies, diretamente na nossa personalidade, diretamente nas coisas que a gente tem prazer em fazer ou desgosto em fazer. E quando a gente consegue colocar isso com um foco em aplicação internacional, a gente consegue lapidar a sua aplicação como se fosse um diamante bruto, sendo lapidado para sair o diamante ali atrás, a gente consegue fazer com que um brasileiro apresente uma aplicação lapidada como se fosse um diamante, simplesmente direcionando esse esforço de tempo, de hobbies e de coisas que você faz fora da sala de aula, fora do trabalho. E isso se chama extracurricular. E o tempo ideal de uma extracurricular é de até três anos. E em todo o processo seletivo de bolsas de estudos do planeta, eles vão olhar tudo o que você fez nos últimos três anos. Porque a sua vida importa, as suas experiências importam, a sua história importa, os seus sonhos importam. Em algumas universidades, algumas bolsas, só para você ter ideia do quanto isso é importante, eles vão pedir para você escrever uma redação falando sobre as suas maiores falhas da sua vida e as lições que você aprendeu com elas. Porque o ser humano é o mais precioso do processo internacional. E isso para brasileiros é tão difícil de entender, porque no processo brasileiro, foda-se o ser humano, é um processo superficial. E muitas vezes, quando a gente vai falar ainda mais do processo de mercado de trabalho, dane-se se você é bom para caramba. Só de você parecer mais bonito, ou de você ter algum parente na empresa, alguém que te indica, você já corta um caminho do caramba. Não tem um processo que valoriza o ser humano. O processo brasileiro é um processo que valoriza a superficialidade. E muitas vezes até dá mérito, ou honra, ou até dá mais glamour, ou status, ou posições para pessoas que com certeza não merecem nada. Mas às vezes aparentam alguma coisa. Que é o tal do puxar saco no trabalho. Às vezes o cara é ruim pra caramba, mas só porque ficou puxando o saco do patrão foi promovido. No processo internacional que você tem aqui dentro, importa muito. A gente tem que utilizar isso como trunfo para ser aprovado nas bolsas de estudos. Porque todas as bolsas de estudos irão considerar a sua história, os seus sonhos, de onde você veio e aonde você quer chegar. E vão fazer essa análise do que você fez de maneira não obrigatória, fora da escola e fora do trabalho. E se a gente consegue dedicar 15 minutos por dia para direcionar isso, como se fosse um diamante bruto, para ir na direção certa, é como ir para a academia. Daqui a 3 anos você vai estar conseguindo carregar 100 quilos, ou o peso que você planejava carregar. Mas uma pessoa que ignorou todo esse processo, toda essa disciplina de preparação e simplesmente escolheu deixar tudo para o último momento, ah, em um mês eu aplico, essa pessoa nunca vai passar em nada. Não tem como você sair do Brasil só com a força da mente, ou só na força da energia. Tem que ser um negócio feito de maneira perene, disciplinada. Terceira coisa, você tem que entender quais são as possibilidades internacionais. E em resumo, tudo que existe pago também existe gratuito. Você pode pagar para fazer uma faculdade nos Estados Unidos, então tem a versão gratuita com bolsa de estudos. Você pode pagar para fazer um mestrado, um doutorado, um high school, um curso. Você pode pagar para alguém conseguir um trabalho, um estágio. A mesma coisa você consegue através de uma bolsa de estudos. Só que daí você precisa ser uma pessoa ligeira, porque você não vai conquistar tudo. Você nem consegue atirar para todo lado e acertar tudo. Você vai precisar fazer algo que talvez muitos de vocês nunca fizeram na vida, que é tomar uma decisão. Qual o caminho eu vou? E às vezes esse caminho não é tão óbvio assim. Por exemplo, quem quer fazer mestrado ou doutorado no exterior? É excelente para mudar de profissão ou para validar a sua profissão sem ter que pagar 100 mil reais para o validador de diploma. Você faz o mestrado, tem bolsa de 100%, então você vai de graça. E aí assim que você finaliza um, dois, três anos de mestrado, ou seis anos de doutorado, assim que você finaliza você já consegue exercer a sua profissão naturalmente. Sua profissão já está automaticamente validada no país do destino sem ter que pagar a validação de diploma. Só que não é só se preparar para o mestrado, você não pode menosprezar o processo internacional. Esse é o ponto. E tratar ele como se ele fosse algo banal. Ele tem uma completude que você precisa entender. Como está o seu idioma internacional do país que você deseja aí? Nenhuma bolsa pede fluência, mas você tem o suficiente para se virar dentro de uma sala de aula? Primeiro ponto. A gente tem que melhorar isso daí. É uma das primeiras coisas que eu trabalho com os meus alunos. Meu, não tem inglês? Vamos conquistar uma bolsa de idioma, de inglês que seja, para você ficar três meses fora e conquistar sua fluência lá. Ou entra nesse módulo aqui, que é o módulo de acelerador de inglês, que tem X ferramentas, faz todas elas, arrebenta, que daqui a três meses você já está o suficiente para conseguir fazer o processo internacional. Ah, falta experiência? Então vamos fazer um summer job, um estágio internacional. Ah, não tem publicação científica? Vamos fazer tal intercâmbio que tem bolsa de 100% e você consegue fazer uma publicação internacional com parceria com a Universidade de Harvard, que vai fazer com que você tenha mais prestígio, seu currículo vai melhorar e vai fazer com que você tenha mais chance de passar. Então existem diversas outras etapas antes e até diversas outras pequenas bolsas que você vai conquistando aqui até você chegar nesse objetivo. Você não pode cair no erro de simplificar o processo, de subestimar o processo internacional. A mesma coisa para a faculdade. Às vezes tem gente que chega para mim, quero fazer faculdade no exterior com bolsa de 100%. A faculdade custa 80 mil dólares por ano. E ela quer uma bolsa de 100%. Tem como? Tem. Só que a gente vai ter que conquistar um monte de outros programas. Vamos fazer um summer camp aqui, depois um bootcamp, depois vamos fazer esse programa da ONU, depois esse programa da NASA, depois vamos entrar nessa competição aqui de robótica ou de determinada área. Tudo internacional, né? Que é o que mais a galera valoriza. Infelizmente, coisas realizadas no Brasil por causa da posição do Brasil nos rankings educacionais, etc. acabam não tendo tanto valor. Então a gente tem que ser estratégico. Só que para tudo isso tem bolsa de estudo, você consegue fazer até mesmo de graça. Então a gente tem que construir essa aplicação de maneira estratégica como se fosse um jogo de xadrez. e você tem que estar preparado para isso, senão você não consegue chegar no fim da batalha, sacou? Você não pode pular diretamente para a oportunidade que você deseja aplicar. Você precisa construir uma história antes. É igual a gente estava falando de carregar 100 quilos na academia. Você tem que fazer um monte de coisinhas antes que vão te ajudar a chegar nisso. Outra coisa que é importante destacar, a situação financeira. Tem como sair do Brasil de graça? Sim, é para isso que as bolsas de estudos existem. Mas mesmo assim você vai ter pequenos gastos. Por exemplo, você vai ter que tirar seu passaporte. É um gasto que você vai ter. Quando eu passei na minha bolsa de 100%, eu tive contratamentores. Por quê? Porque muitas das estratégias, se não mais de 99% das estratégias, elas não são divulgadas na internet. Então você vai precisar de um guia para te ajudar nisso. Quando eu passei na bolsa 100%, a bolsa pagou minha passagem aérea, mas não pagou meu transporte da minha cidade para o aeroporto. Era uma hora e meia de carro, duas horas de carro. Então, esse valor que deu uns 150 reais de gasolina em pedágio, fui eu que tive que arcar. Então existem pequenos custos que talvez eles tenham que ser incluídos na sua aplicação. Às vezes um documento que você vai precisar fazer uma tradução, 150 reais que seja, é importante que você se programe para isso e você não seja um iludido, né? Que vai ganhar 3 milhões de reais em bolsa. A maior bolsa que um aluno meu já ganhou foi de 3,2 milhões de reais, que vai ganhar uma bolsa simplesmente na força da mente. Você vai ter que investir num método, você vai ter que investir em documentação. Em algumas bolsas, menos de 20%, tá? Mas em algumas bolsas eles vão pedir provas. Por exemplo, TOEFL é uma prova que 20% ali, até 23% das bolsas de estudos na atualidade acabam pedindo. Obviamente compensa você fazer porque as bolsas de 1, 2, 3 milhões de reais, que são as maiores bolsas, geralmente elas vão pedir uma prova dessas. E faz sentido que você vai colocar ali 1.000 reais, 1.200 reais na prova do TOEFL e vai te retornar isso. Então você precisa ter um planejamento financeiro. Você não pode ser um maluco e iludido achar que tudo vai cair do céu, do nada. Então se programe pra isso, se prepare pra isso e principalmente aplique pra programas que cabem no seu bolso. Pô, não tô afim de pagar 1.200 reais numa prova de inglês, né? Que eu talvez tenha que fazer 3 vezes porque eu sei que 2 delas eu vou reprovar. Eu reprovei 3 vezes e passei só na quarta vez, só pra vocês terem noção. Isso que eu tava com o mentor. Imagina se eu tivesse aplicado sozinho. Nunca nem tinha saído do Brasil. Com certeza absoluta. Então se programe e escolha coisas que tenham a ver com a sua realidade. Pô, não tô afim de ir pra uma bolsa que paga a prova? Aplica pras outras 77%, 78% das bolsas de estudos, que é a grande parte. Quase 600 mil bolsas de estudos não pedem nenhum tipo de prova pra você. Você pode aplicar de graça. É só entrar lá no site, segue o meu método, que é o Método M60. Vou até deixar o link aqui na descrição pra você que quiser se aprofundar, pegar todos esses passos a passos. Segue o método e aplica. pra faculdade, mestrado, doutorado, inglês, espanhol. Pô, tem 60 tipos de bolsas de estudos, né? Falei umas 5 aqui. Faculdade, mestrado, doutorado, idiomas. Pô, tem diversos estágios. Então é uma infinidade de bolsas de estudos que você pode conquistar. E uma coisa que vocês vão ter que aceitar. Quem faz certo é aprovado. Quem faz errado é reprovado. E às vezes é uma vírgula. É um erro que pode fazer toda a sua aplicação ir por água abaixo. Toma muito cuidado com isso. De verdade, de coração. Não faz cagada. É melhor você se preparar mais e aplicar do jeito certo do que tentar aplicar com a força da mente, com a xismo. Ah, vi um negócio lá no Google. Não faz isso. Os meus vídeos aqui no YouTube eles são vídeos de nível básico. Não existe ninguém na internet que ensina o avançado. Então não segue isso. Você precisa se aprofundar. E se você não se aprofundar e fizer uma aplicação superficial, você simplesmente vai estar perdendo às vezes a chance da sua vida de conquistar o mundo. E aí seria melhor que você tivesse investido 100 mil reais em validação de diploma, 15 mil em advogado de imigração para tirar um visto especial. E aí depois de 200 mil reais gastos, aí começar a viver uma vida internacional. Porque ou você vai pelo caminho de gastar muito dinheiro ou você vai pelo caminho de se preparar do jeito certo para passar em uma bolsa de estudos. E reforço, quem se prepara certo é aprovado em visto. Quem se prepara certo passa na bolsa. Quem se prepara certo vai ter uma vida boa no exterior. Quem se prepara errado vai reprovar na bolsa, vai reprovar no visto e vai passar perrengue quando for para fora. Beijo do sensei, comenta aí o que você achou e se você tem mais dicas que você acha importante, comenta aí também para as outras pessoas verem. Deixa um like, se inscreve no canal e usa tudo isso que você aprendeu hoje para conquistar o mundo do jeito certo. Beijo do sensei, fui! Tchau, tchau!